Como virar o Kinger de circo digital aqui no Brookhaven. É isso mesmo galerinha, no vídeo de hoje eu vou estar ensinando a vocês como virar o Kinger de circo digital aqui no Brookhaven de uma forma muito simples e rápida. Mas galera, antes da gente começar a virar o Kinger, olha só como essa árvore de Natal ficou super irada aqui na praça. Olha isso, não só a árvore de Natal, como todos os enfeites da nova atualização, ficou super divertido. Super divertido mesmo esse clima natalino aqui no Brookhaven. Se você gostou desse clima, comenta aqui embaixo o Natal, certo? Então vamos começar a virar o Kinger, que é o que nos interessa. Mas antes disso, deixa aquele seu super like e se inscreva no canal se você for novo aqui. E bora lá subir aqui em cima pra tá pegando a nossa casinha de lei. Vamos subir por aqui, corre, corre. Olha galera, até as placas tá no clima natalino, então aproveite muito essa atualização, ficou super divertido. Lançaram até a praia, essa praia ficou super top, super top mesmo. Vamos tá pegando o nosso castelo aqui, né, porque o Kinger é rei. Então a gente tem que pegar um castelo pra cumprir lá com o nosso rei. Oxi, vocês viram aqui um monstro? Nossa, apareceu um monstro aqui do lado, galerinha. Que susto. Tá, vamos tá pegando o nosso castelo aqui, que é esse aqui. E vamos dar a cor dele pra vermelho. Porque tá Natal, né, então o clima natalino vai ficar super legal nesse castelo. Pronto, o castelo já carregou e como vocês podem ver, também tá enfeitado pro Natal. Vamos tá entrando aqui e tá trancando a nossa porta pra ninguém tá atrapalhando a gente. Mudando a cor pra vermelho, galera. Olha só como fica super legal. Nossa, eu nem tinha reparado. Tem uma árvore aqui no castelo. Cara, ficou super divertido mesmo. Vamos mudar esse aqui pra trono, porque o Kinger é um rei. Então tem que ter um trono. Agora, vamos vir aqui e tá abrindo o nosso cofre pros pilantrinhas do Brookhaven não tá roubando, né. Porque aqui no Brookhaven tem muito pilantrinha e esses pilantrinhas estão roubando os cofres secretos de todas as casas. Vamos subir aqui pra cima, galera, e achar algum lugar pra nós virar o Kinger. Não sei se eu viro lá embaixo ou aqui em cima. O quarto é muito escuro e tá de noite pra mim virar aqui em cima. Então eu vou tá virando lá embaixo mesmo, porque lá tá mais claro e vai ser mais legal. Vamos vir aqui na frente desse trono aqui e começar a virar o Kinger aqui no Brookhaven. O primeiro passo, galera, é a gente vai ter que vir aqui e remover todos os itens que a gente estiver usando. Todos mesmo. Face, mochila, coroa, tudo que você estiver usando você remova, certo? Feito isso, a gente vai vir aqui, galera, e começar a colocar os nossos códigos secretos. E o primeiro código é o 15139976499, que é essa camisa super irada do Kinger. Agora pra completar aqui a roupa do Kinger, a gente vai tá colocando o nosso segundo código secreto, que é o 6318159425, galerinha. Que é essa calça roxa aqui do Kinger. Agora, um dos ID mais importantes, galerinha, que esse ID aqui é o principal de todos, é o ID mais legal que vai transformar a gente no Kinger. Que é o terceiro ID, que é o 15211761166, galera. Que é essa cabeça do Kinger. Olha isso que irado, galera. Nossa, ficou super engraçado e super divertido essa cabeça aqui no nosso personagem. Mas peraí, tá faltando um detalhezinho que eu acho que vocês não perceberam, né? É a cor da mão do Kinger. A gente vai tá mudando a cor da mão dele pra branco ou pra roxo, galera. Vocês que escolhem. Na minha opinião, o roxo fica mais divertido. Esse roxo aqui, ó. Ou é esse? Esse aqui, ó. Esse roxo aqui fica mais divertido do que o branco. Mas no Círculo Digital, ele usa uma luva branca, galera. Então, vai do seu gosto se você quer roxo ou branco. Eu vou tá usando roxo porque eu acho que fica mais divertido e fica super mais irado. E vamos mudar também, galera, o jeito do nosso personagem andar. Vamos achar um jeito aqui que fique legal e combine com o Kinger. Qual jeito vocês acham que vai ficar legal? Esse ou esse aqui, ó. Deixa eu ver. Eu acho que é um jeito legal que vai combinar com o Kinger. Deixa eu ver o pirata. Como que fica o pirata? É, eu vou colocar o pirata, galera. Olha isso como ficou super divertido e engraçado. Vamos vir aqui... Ah, não. Não sei se eu coloco o pirata, né? Porque ele é um rei. Ele não pode ser engraçado. Ele tem que ser um cara sério. Deixa eu mudar aqui o jeito dele andar. Vamos tá colocando outro jeito, galerinha. Vou colocar esse aqui do lado. Esse aqui é um cara mais sério, né? Então vai ficar mais um cara de rei. Vai ficar muito mais sério o Kinger. Agora, se você quer um jeito divertido, pode usar esse aqui do pirata mesmo. Opa, eu esqueci de mudar o jeito de ficar parado. Pronto, já mudei o jeito de ficar parado. E olha só como ficou mais, tipo, posturado o nosso rei, né? Então, se vocês querem um rei mais sério, vocês usam esse movimento aqui. Agora, se você quer um rei mais engraçado, você pode usar o do pirata. E olha isso, galerinha. Viramos o Kinger aqui no Brookhaven. Vamos tá descendo lá na praça ou lá na praia, na nova atualização. Pra tá tentando achar alguém e trazer aqui pro nosso castelo. E mostrar o nosso reino pra ele de circo digital. Então vamos vir aqui, galera, e descer lá pra praça e já ficou de dia. Então o nosso personagem vai destacar ainda mais. Olha isso. Ia ser muito legal, galera, se tivesse tipo uma carroça, né? Alguma coisa assim de castelo mesmo, de rei, pra tá puxando o Kinger, né? Mas aqui nos carros, infelizmente, não tem. Então vamos dar essa ideia aqui pro dono do Brookhaven estar colocando uma carroça. Tipo, tem um cavalo já. Já tem um cavalo, ó. Tem um cavalo, mas se tivesse a carroça pro cavalo puxar, ia ficar super divertido. Olha isso. O Kinger aqui no Brookhaven com o seu cavalo andando. Vamos ver se alguém vai falar alguma coisa. Deixa eu ver aqui. Quem que é esse personagem aqui que o rapazinho tá usando? Não dá pra saber, né, galera? Ele tá coladinho ali com a menina, então não tem como saber. Tem um rapazinho aqui também no balanço e tem esse rapaz aqui. Vamos ver se esse rapaz aqui vai me responder. Deixa eu mandar um oi pra ele. Pronto, já mandei um oi pra ele. Vamos ver se ele vai me responder. Ele tá com a sua arma nas costas, então tem que tomar cuidado. Vai querer me sequestrar aqui no Brookhaven. E aparentemente ele não vai me responder, galera. Então eu vou tá procurando outra pessoa pra conversar e tentar convencer ela de ir lá no meu castelo e conhecer o mundo do Digital Circus aqui no Brookhaven. É, esse rapaz realmente não me respondeu, galerinha. Vamos ver outra pessoa por aqui. E eu acho que vai tá todo mundo lá na praia, né? Porque essa praia é nova aqui no Brookhaven. Nunca teve. Então todo mundo quer conhecer essa praia. Mas se eu for ir até lá, galera, vai ficar muito longe pra ir com esse cavalo. Esse cavalo aqui é muito, muito devagar mesmo. Vamos vir aqui, galerinha. E eu acho que tá faltando algum detalhe aqui no nosso rei. Vamos pular do cavalo. E tá tentando achar algum item que fique legal aqui no Kinger. Vamos vir aqui e vamos pesquisar por tudo, galera. Vamos vir aqui, galera. A gente tá tentando achar algum mascote pra andar com o Kinger porque vai ficar super divertido, né? Deixa eu ver esse aqui. Não, não ficou tão legal. Vamos descer aqui pra baixo e achar um com cara de rei. Do Natal? Não, do Natal também não. O Kinger tem que ser um urso? Também não. Vamos procurar aqui mais pra baixo. Uma hora a gente vai achar um legal, galera. Vamos descer, vamos descer. O que que é isso aqui? É um gato no pescoço. Também não é legal. Tem esse aqui do Rainbow Friends. Também não é legal, galera. Vamos descer aqui pra baixo. Não é possível que não deve ter nenhum mascote pro Kinger estar usando. Ele é um rei, então tem que ser alguma coisa que combine com rei, galerinha. Deixa a sua ideia aqui embaixo. Qual que você usaria? É, galera. Um cachorrinho? Talvez. Talvez um cachorro. Porque o cachorro é mais legal, né? Calma aí. Eu acho que esse cachorro aqui vai ficar super legal. O que é um cachorro maior, né? É um cachorro mais de rei, cão guarda. É, esse cachorro ficou super legal, galera. Olha isso. Então, espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, galera, não esquece de deixar aquele seu super like. Se inscrever no canal que vai nos ajudar muito. E se você gosta de circo digital, comente a palavra circo aqui embaixo. E fui!